Fala galera, Toto aqui. E aí pessoal, tudo bem com vocês aqui, quem fala é a Jenny? Fala galera, beleza? Olhem aqui. Pum galera, tô aqui no Luke Racer. É o seguinte galera, pra quem não conhece, o Luke Racer é o seguinte, a gente corre enquanto quebra a Luke Block. É o seguinte, cada um pegou suas cores aí? Você corre? Não, tá lá no baú. É o bichão mesmo. Eu enrolei a todo lá, ó. Vamos galera, eu sou o amarelinho. Caraca ou aranha? A gente. Tchau. Tu é o do laranja, laranja. Laranja? Ah, pro conceito. Cristo rosa. Vai galera, tá todo mundo pronto? Vai no final da cabine. Pera, pera, coloca dificult aí. Dois. Aí. E barra de spawn point. Bota game rule também, ó. Gente, barra de spawn point aí. É verdade, é verdade. Barra de spawn point. Beleza. Vamos não falar já, hein? Três. É um. É dois. É três. E já. Bora, galera, bora. Eita, nóis. Já. Traz com um. E aí, eu já conheci ruim. Ô, não tô droppando nada pra mim aqui, o que que tá acontecendo? Sério? Você é o bugado. É, eu acho que é hora. Ah, então eu já vou sair quebrando. Tchau, galera. Ah, não, não vale. Não, pera, isso é um negócio ruim pra gente. Morrei. Nossa senhora. Eu vacilei, velho. Vou ter que começar tudo de novo aqui. Ah, eu tô morrendo aqui. Tô chagada, mano. O que que tá acontecendo? Tá no game mode. Tá no game mode, cara. Pode começar de volta. Trouxe. Ah, não. Meio, né? Tchú. Aí, eu vou ficar mais um bo... Mano, eu tô... Não, sempre tem que ter um baiano de Orion pra fazer isso. Um baiano. Um baiano. Ai, querida, mãe. Oi, Coelha Games. Quantos por cento que é isso aqui? Que coelha? Oi, Coelha. Oi. Ai, meu Deus. Você? O que? Não! Iiii, galera, não bota. Ela tá de Luxord, velho. Ah, não. Nossa. Coelha Games de Luxord. Vamos lá. O que que é isso? O que tá acontecendo aí, Veross? Eu tô só vindo azar. Ô, galera, vocês botaram azar no meu bloco bloco, gente. Ai, meu Deus. Ah, arrebentaram no lugar, velho. Ah, não. Ah, não. Ah, não, 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 não. Ai. Ai, meu Deus. Caraca, então quer dizer que vocês estão lá atrás. Na verdade, vocês estão na minha frente. Não pode dar dificuldade, não? Coelha, pode, pode, pode dar dificuldade. É que tem um magma cube. Coelha, você pode esperar a gente aí, né? Velho? Você pode assim, sabe? Eu não consegui o diamante. Depois é PVP, né? Ih, total, sai daqui, sai daqui, mano. Depois é o PVP? É PVP. Depois é um PVPzinho maroto, hein? Então eu vou pegar meus itens ali em cima, parça. É PVP depois, tá bom. É, ó, já pega aí os cês tem pra pegar. Ah, capiroto. Nossa, também consegui capiroto, hein? Gostei, velho. Gostei, mano. O Craft ainda dropou o arco dele aqui, velho. Não dropei, não. Não vale coisa de luck, né? Não, coisa de luck, né? Não, coisa de luck, não. Ah, não vale não, hein? Só vale capiroto, mas não vale. Ah, filha da mãe, filha da mãe. Vou morrer, morrer. Ah, não. Olha esse Magma Cube, velho. Ah, velho. Você tá de sacanagem. O quê? Não, 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 não. Nossa, velho. Unluck aqui, velho. Ah, velho, que merda. Opa, diamante. Opa, diamante. Opa, mais diamante. Droga, velho. Meu diamante caiu lá fora. Lá embaixo. Quem é que tá me batendo, velho? É o Magma Cube. Ah, é você, né, bros? É o Magma Cube, é o gigante aí na sua frente. Tchau. É que o total é um burro mesmo. Sou eu que é o que maltenho, não. Ele ainda me matou. Ah, o que eu sou bão? Não tem como, não tem como, cara. Não se desacia, velho. Você tá de sacanagem? Pode invadir a ilha do outro? Pode, pode. Ah, ninguém sabe. Pode matar, pode matar. Pode matar? Pode, pode. Vou fazer aqui, obrigado. Vou dar uma oportunidade. Ah. Tô ligeira com Oreo. Ai, caraca. Ah, mano. Eu sou um cara comum, cara. Cara, 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 cara. Ah, não, merda. Ai, eu... Nossa, que delícia. Olha só o que veio pra mim. Olha só o que veio pra mim. O que veio pra senhora? Churiço. Um pão. Um pão. Beleza, parça. Beleza, parça. Nossa. Por que você se encontra o pão? Nada. O que você fala quando você encontra um pão? Pães. 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 Tá, pega. Meu Deus, cara. Uhul! Ah, caiu tudo lendário. Eu ia falar não, mas acho que eu tô na frente de um pessoal aí. Ah, velho. Ah, não. Simplesmente eu tô um lixo. Eu vou dar barra aqui. Vale dar barra aqui, tá? Vale? Tá, pega. Hum. Abriram oportunidade, galera. Você virou aí, né? Nossa, eu matei o gato, um bloco caiu em cima do gato. Ô, vocês colocaram o look block do Azaki, não é possível. Claro, a gente colocou na sua ilha que você tava colocando. Eu tenho canse preta e com a coelha aqui. Lembrando que não pode deixar nenhuma look block pra trás. Não, pode não, hein. Ah, nossa. Ah, aquela da mais forte eu vou deixar. Ah, logo eu quebrei ela agora. Não, tem que quebrar. Ela também. Pera aí. Tem que beber leite. Ah, boa. Tem leite aqui. Mano, vocês não vão ganhar de mim. Nossa senhora, galera. Que? Vocês não vão ganhar de mim. Que merda. Vocês não vão ganhar doce? 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 Oxe, menino. Menino? É. Saiu, velho! Aê, boa. Pô, vale tudo, né? Não, não vale coisa de look. Não vale coisa de look? Sim, não vale. Ah, vou ter que pegar meu look ball fora, velho. Nossa, eu já tava... Nada, vai de quieto. Já chora. Ah, mas eu ganhei um arco aqui agora, e aí? E aí que você vai ter que jogar ele. E aí que eu tenho um arco também. Mas eu não vou usar. É, não vai poder usar. Nem a espada, nem nada, galera. Nem a espada. Sai daqui, bicho. É, é muito OP. Ah, é muito OP? Muito OP. Nem a luck potion. Não! A luck, tu mata... Tu vai matar o cara muito easy. Ah, então por que eu tô segurando essa luck potion aqui? É, ah... Eu ia comprar a luck potion ali... Mas vale capiroto, só aviso. É, capiroto vale, é lógico, né? É. Tô lutando contra o slime. Ilha da mãe. Se não vale isso, eu ia me julgar aqui da ilha aqui. Sai, sai. Sai, guest, na verdade. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tava lutando, eu tava na luta total. Nossa, nossa, nossa. Nossa. Ai, que merda. Mano, isso só veio do azar esse negócio, não é possível. Cara, não é possível, velho. Esse negócio só vem do azar, cara. Eu tô na frente de todo mundo. Ah, mano, eu vou dar esse pomponte ali, velho? Tô nem aí. Não pode. Ah, não? Não pode, não. Tem que regrar isso, não. Tem que regrar isso. Não, tem que começar lá do comício, que a regrar tá lá na plaquinha que tá na frente. Tem que regrar isso. Olha, para, velho. Por que se tu falou, seu lixo? Não, mano. Não. Ah, então. Só achar. Só achar que você percebeu um PVP também, mano. Ah, que merda. Cadê a Games? Ai, meu Deus. Não sei. A missão de ser pagante. Vale DTP? Ai, caraca, buguei meu Minecraft. Ah, não, velho. Não, não, não. Não faz isso comigo. Ah, 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 ah. Pô, mano, que coisa chata. Daran, daran, daran. E vem aqui, hein? Daran, daran. Vai fazer picareta, apesar de aqui. Nossa, alguém abriu um coisinho ali e veio um diamante pra mim, velho. Ah, não. Pode dar um coisinho aqui na coisinha que fala. De Obsidian, né? É de Obsidian. Ah, é, é, é verdade. Pode dar. Tem um negocinho ali. Nossa, ele já tá lá, galera. Ele já tá perto. Nossa, ele tá perto. Oh, vou focar ele agora. Eu também tô, hein. Vou focar aí o quê? Olha eu aqui, uhul. Eu sou o bichão. Ah, não, não, não. Nossa, você travou agora. Travou. Nossa senhora, quem foi que abriu esse... Porra, foi você, Coelha. Uhum. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo. Cadê aqui, Crick? Aqui. Morri. Boa. Ah, velho, não vale isso. Não, eu já tô aqui. Chora pra nós. Ah, não, velho. Tem alguém ali embaixo ali? Opa, e aí, olha. E aí, beleza? Ah, você não vai fazer isso, cara. Tá quebrando tudo agora, só que você tá vendo. Ah, é filho da mãe. Ai, filho da mãe. Cadê aqui, olha. Consegui. Ah, eu não acredito. Pô, ainda bem que eu passei direto. Nossa. Mano, muito, muito diamante que eu tô conseguindo, velho. Nossa, chora pra mim. Caprioto, não. Chora pra mim, galera. Não acredito, velho. Chora. Ai, meu Deus. Tá tropando as coisas aqui. Pô, na boa que eu vou usar minha Luxe Force pra matar esses bichos, na moral. Ah, eu vou ganhar. Eu vou ganhar isso. Eu vou ganhar isso. Dá barata, M7-0 aí. Ah, nem, galera. Eu vou ficar triste. Ah, chora pra nós, velho. Eu vou. Aham. Ai, meu Deus. Quase o cara. Ele embaixou. O efeito ainda tá aqui. Mas eu vou ganhar isso aqui. Eu vou ganhar. Ganhar sem efeito ainda. Cara, eu tô igual um papel. Os bichos encostam no meu morro. Vou ganhar sem efeito ainda. Certeza. Nossa, é todo look block. Falou, galera. Ah, não. Merda, 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 merda. Vou ganhar, vou ganhar. Ah, não, merda. Ah, você não fez isso, Creeper. Ah, vá. Vocês não fizeram isso, Creeper. Boa. Caperotinha. Caperotinha. Cadê? Nossa, tá na frente de todo mundo, cara. Vocês não virifiaram, Creeper. Deve tá na frente. Eu tô aqui, filha. Você esqueceu que tem um total aqui, né? Na partidinha. Meu Deus, eu tô com lag, gente. Dá pra você ficar aí, por favor. Ah, não acredito que eu fiz isso. Barra. Dificult. Ah, não precisa mais. Valeu, galera. Vamos vocês. Vamos dois. É nóis. Nossa, que é um bloco de diamante. Ah, eu vou ganhar. Ah, não, Bob. Ah, não, merda. Ai, como é o dele. Que bloco. Tu não me ferrou, Bob. Tu não me ferrou. Ah, não, Bob. Ah, não. Ah, não, Bob. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Sabe aqui, Ghast. Sabe aqui, Ghast. Mata ele, Ghast. Vai. Mano, tem mais item lá no chão do que no meu inventário. Opa, bro. Filha da mãe. Opa, bro. Opa, bro. Cadê o Oreo? Ele tá aqui. Eu? Mano, tem um Ghast aqui. Ah, a coelha tá ali. Ah, não. Eu não fiz isso. Nossa, tem alguém que já tá ganhando. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Filha da mãe. Ai, boa. 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 Eu vou ganhar isso aqui. Eu vou ganhar. Ah, se eu não tivesse lento. Ai, boa, 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 boa. Vai, 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 vai. Vou ganhar, hein. Vou ganhar, galera. Ai, quebra, quebra as luck. Quebra as luck. Ai, não. Vem no último. Vem no último. Ah, não, bros. Não me ferrou, velho. Não me ferrou. Droga. Não me ferrou. Ganhei, ganhei. Você ganhou. Ah, velho. Tu não ganhou, velho. Ah, eu ganhei. Eu ganhei em segundo, hein. É um PVP. Eu não consigo quebrar, cara, os blocos aqui. Aê, ganhei em segundo. Eu choro, pai. Não, mentira. Ah, galera, alguém mudou meu game mod, na moral. Vamos ver. Aê. Eu ganhei. Não, alguém mudou meu game mod, na moral, velho. Só porque eu tava ganhando. Ganhei. Pô, não fui eu, hein. Alguém colocando o game mod 3, na moral, velho. Sério? Sério? Ai, mano, eu não sei fazer isso no Minecraft, não. Lamento, não fui eu. Você também, não. Enfim, galera. Ó, seguinte. Já que tem só seis... Não, falta eu e o Orion ainda. Calma. Ah, acabou já. Já tô aqui na frente, já. Ah, só vem pra cá, velho. Ó, mano. Nunca te pedi nada. Orion. Oi. Deixa eu ganhar, cara. Aê, ó. O Orion perdeu, velho. Ah, não. Olha, eu perdeu. É o seguinte, galera. Estamos aqui no PVP final e vamos ver quem vai ganhar. Então é o seguinte. Vamos lá, no já, hein, galera. Um. Dois, três e gol. Já comecei a pirota aqui. Ó, caraca, tomou look potion aqui. Look potion? Que look potion? Tá zoando aí, tomou não. Não tomei look potion nada. Caraca, ele tá dando um dano ferrado. Tomei nada de look potion aí. Opa, olá, olá coelha, Guns. Sai, sai, sai. Eita, fica. Nossa, tá dando um dano. Caraca. Caraca, eu quase morri, mano. Mano, ele tá dando muito dano. O Bros. Total, ainda tem muito tempo. Total, ainda tem muito tempo. Caraca, eu vou morrer nisso aqui, velho. Total, ainda tem muito tempo. Total, ainda tem muito tempo. Eu vou atrapalhar aqui. Eu vou atrapalhar, se é isso. Ô, gente, ô, gente. O que é isso aqui, cara? Ó, eu fui morto. É claro, né? Nossa, eu vou morrer nisso aqui, velho. Caraca, o Órion já foi. Que é isso? Vai, sai, sai, sai. Toma, toma, toma. Olha só. Mano, o Bros. G. Morreu. Ai, filha da mãe. Agora você tem um dano, mano. Ai, coelha, já era, mano. Ele tá forte. Ele tá muito forte. Ele é amarelo aí. Ele tá muito forte. Relaxa, coelha. Relaxa. Ó, ó, ó. Ó, beleza. Vai tomar? Coelho, vou te bater com o que eu ainda tenho na mão, coelho. Nossa, mano. Que vilandra. Ah, vai, 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 coelho. Eu vou te esperar, vou te esperar. Calma, a coelha não tem mais. A coelha não tem mais. Ó, 27 segundos ainda. Ih, tá de boa. Ih, tá de boa, coelha, tá de boa. Eu tenho ele lá, aí, tá bom. Vai, vai, isso, comba. Comba ele. Vai, coelha. Mano, a coelha sabe. Então comba, velho. Então comba, aí. Então comba, aí. Tá no meu dedo, mano. Vamos, coelho. Vamos brincar. Ai, vem meu dedo. Tô apanhando. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. 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 Caraca, velho. Mano. Não, deu um combo na coelha ali, se eu não tivesse... Ah, eu... Não, o Broz tava muito OP, velho, mano. Esse Broz. Quanto isso que a pronta você tinha, Broz? Oi, chegou o Broz. Você é só um filho da mãe? Não, eu sou uma pessoa muito inteligente. GG, cara. Pei, 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 pei. Ah, velho. Não, é GG, menino. Ah, você acha, né? Ah, não, coelha. Ah, não, coelha. O Broz não morre, velho. Eu não morro, moço. Eu não morro, velho. Mano, você tá com sharpens dois nessa espada, não é possível. Mano, tá, tá, né? Posso falar a verdade? Eu não tô com nada, filho. Não. Imagina. Ah, já era, mano. Meu dedo tá doendo demais, velho. Vou dormir aqui, ó, ó. Vai, vai, vai lá. Nossa, velho. Meu dedo tá doendo demais. Eu batei os três. Os três. Ah, o do Orion eu tirei toda a vida dele. Galera. Não, é porque eu quis poupar minhas... Não, esse Broz é muito apelão, cara. Ele só ganha assim, velho. Muito apelão. Assim. Eu fui cada um. Eu fui x1 ainda, velho. Muito apelão, muito apelão, velho. Mas, enfim, galera. Foi isso aí. Se vocês gostaram, deixa o like no vídeo de todo mundo aí que tá gravando. Eu acho que é só eu, o Broz e a Coelha que tá gravando. O Orion não está, né, Orion? Enfim. Mas passa no canal de todo mundo que vai estar na descrição de cada um aí, beleza? Nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. Um beijão pra vocês. Valeu, falou e tchau, galera. Tchau! Tchau!